A gente vai saber agora sobre o funcionamento do comércio de Três Lagoas. Eu conversei com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sueide Silva Torres, que falou aí sobre o funcionamento do comércio, da expectativa também de vendas para o Dia das Crianças. Vamos acompanhar a entrevista. Pois é, para a gente falar então do funcionamento do comércio, eu converso agora com o Sueide Silva Torres. Sueide, segunda-feira, esse final de semana, tem feriado a um prolongado. Como será o funcionamento do comércio? Bom, Aná, já há mais de 15 anos nós temos um acordo com o Sindicato Laboral, que no dia 11, onde nós comemoramos o aniversário da divisão do Estado, o comércio de Três Lagoas funciona normalmente. E no dia 12, feriado, Nossa Senhora Aparecida, e assim nós conseguimos fazer um bom acordo para que nós não fiquemos três dias fechados, três dias e meio praticamente, porque sábado nós fechamos o comércio às 14 horas, então ficaríamos aí domingo, segunda e terça. Então nós trabalharemos na segunda, na terça-feira o feriado dia 12, portanto nós teremos uma grande chance de ter ótimas vendas no Dia das Crianças. A gente tem visto, inclusive, o comércio já movimentado, começo de mês, vem aí feriado, Dia das Crianças, isso é importante para o comércio, né, Sueide? Sim, Ana, sexto dia útil, né, quinto dia útil, as pessoas já estão recebendo os seus salários, já estão pagando suas contas, comprando aqueles produtos que são necessários, que estão na sua programação e nós esperamos que, de agora para frente, com a diminuição bem gradativa dos casos de Covid em Travagoas, nós voltemos praticamente ao normal com relação à movimentação do comércio, todas as atividades essenciais, né, que nós tenhamos condições de plenamente exercermos as nossas atividades econômicas de uma maneira em que todos saiam ganhando, porque, na realidade, nós passamos aí quase dois anos numa dificuldade muito grande, né, obedecendo todas as prescrições, todas aquelas determinações e agora chegou a hora de nós começarmos a trabalhar para voltarmos ao normal, a nossa vida de comerciante, de empregado, de funcionário e assim por diante. Hoje não tem nenhuma atividade suspensa na cidade mais, né, Suílio? Não, Ana, não tem atividade suspensa, inclusive está saindo um decreto esse final de semana agora, acertando alguns detalhes que ficaram para trás, né, que precisava ficar realmente, né, e a questão de escolas, né, e algumas adequações e isso é importante para que nós consigamos chegar num ponto em que todos ainda respeitem, né, todas as normas de segurança que nós precisamos respeitar para que nós não tenhamos aumento de casos novamente e assim voltarmos a vida ao normal. E eu tenho a impressão que nós conseguiremos isso nesse final de ano, teremos um final de ano bem melhor do que o ano passado. Falando sobre o Dia das Crianças, essa é uma data importante para o comércio? As vendas aumentam nesse período, nessa data? Bom, o Dia das Crianças está se tornando uma data muito importante, né, porque depois que vê a tecnologia da informação, a criançada já tem o seu, entra na rede social, consegue ver os brinquedos, vê aquilo que gosta e pede aos pais, então está se tornando uma data muito importante para o comércio do Brasil todo, né, e eu acho que isso traz para nós um alento, porque a própria pesquisa da Fê Comércio mostrou que esse ano nós teremos uma boa movimentação, né, e nós queremos realmente que nós estejamos, né, a altura para fazer com que as vendas superem as do ano passado. Nós tivemos o ano passado a dificuldade, naquela maior intensidade da Covid, esse ano nós estamos praticamente zerando os casos, né, e eu espero que esse 12 de outubro seja uma data que nós vendamos bastante, né, infelizmente nós estamos nesse processo, né, não propriamente inteligente, mas nós estamos nesse processo de voltar à normalidade, né, e eu acho que o Dia das Crianças, ele vai ser, né, uma data muito importante, porque vai mostrar depois de passado se nós vendemos realmente, se o comércio está melhorando, mas eu tenho certeza que nós estamos todos muito preparados para isso. E logo também faltam dois meses para o Natal, né, Suede, já quase se aproximando do Natal, que é uma das datas mais importantes para o comércio, o período que o comércio mais vende. Vocês já começaram a conversar com a Prefeitura sobre decoração, sobre funcionamento do horário do comércio? Não, Ana, ainda não, porque na realidade a nossa expectativa é conciliar a questão da nossa atividade, juntamente com a questão do comitê do coronavírus, que está fazendo o seu trabalho para que nós tenhamos condições de, mais no final de outubro, sentarmos e ver com a Prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como que será o final do ano, né. Nós esperamos que esse ano nós tenhamos, sim, uma ótima iluminação, que nós tenhamos todas as lojas preparadas, nós estamos notando que estão sendo alugados mais alguns prédios que estão vazios no centro da cidade, e nós esperamos que nós tenhamos muito sucesso nesse final de ano, que ele seja realmente aquele divisor de água que nós esperamos. Já teve início as contratações temporárias ou não? Não, ainda não, Ana, menos porque as conversantes estão receosos com relação a tudo isso, então nós precisamos, com muita cautela, fazer tudo certinho, né, mas certamente nós teremos bem mais contratações esse ano do que o ano passado.